Música Autoriza o árbitro, começa aqui o primeiro cobe-fogo da história da Federação Paulista das categorias sub-11 e 13. Já o Botafogo sub-15 e 17. Vai tocando a bola, olha lá, chegou de qualquer maneira, bateu o goleirão, o Arthur fez a defesa, girou, bateu e gol! Ah, o jogador, gol! Quando tínhamos jogados, 1 minuto e 40 de jogo, abriu o marcador numa confusão na área do Botafogo, o comercial abre o placar. Lá vai ele, camisa 10, o Rodrigo Arruda, vai bem, chega bem, olha o Rodrigo Arruda, chegou, bateu, boa defesa do goleiro Luiz Felipe! Vai chuveirar a bola na área do goleiro Luiz Felipe. Bateu Luiz Felipe, tocou de presente e tá impedido! Tá impedido! Tá impedido, pegou impedimento, claro! O assistente número 1 do camisa 6. A vida da equipe Panterina. Tirou de qualquer maneira. Vem bola de novo na área. O goleiro dá o contrário, que perigo! .com.br e ver todas as segundas-feiras os melhores comentários de Marcos Moraes, tudo o que está acontecendo. Dá um toquinho na bola, o Vinícius. Vem chegando o Botafogo, olha lá, bateu! Que bola bonita! Sai jogando com as mãos rapidamente, 27 minutos, já vai acabar. Final de primeiro tempo aqui na joia de cimento armado. Autoriza o árbitro. Começa o segundo tempo. Olha que boa jogada. Passou por todo mundo. Furou Marcos Moraes, quase, quase! O camisa 10 abre o placar aqui para a equipe do Pantera. Vai tocando a equipe do Pantera. Briga ali, olha o comercial. Olha que falta de sorte. Bateu! Ufa lá lá, que sorte do Pantera! Bom domínio de bola do camisa 13. O Pedro bateu e é gol! É! Do comercial! E aí passou do primeiro. Olha a chance, olha a chance. Olha o Pantera, olha o Pantera! Cruzamento feito, passa por todo mundo. Luiz Felipe vai lá e pega. Bateu, passou por cima. Final de jogo. O comercial vence!